E se eu te dissesse que eu quase disse não para um dos pedais que eu mais tenho gostado de utilizar? Salve, rapaze! Vocês estão bem, mano? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Pedal com SPR aqui no YouTube e pela primeira vez em 4K. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre o C1 Pre-Ank da VRM Effects. Bom, gente, apesar de ser um formato novo, na verdade a qualidade de vídeo é nova, a gente tem introdução diferente e tudo mais. Algumas coisas vão continuar de forma costumeira porque eu acho mais didático, fica mais legal. Então a primeira coisa que a gente tem que abordar é controles. Demorou? O C1 Pre-Ank da VRM é muito simples, porém mais potente do que talvez você imagine pela quantidade de controles. Ele tem um knob, que é o level, o volume, e ele tem uma chave de low e high. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso já já. Bom, vamos começar contextualizando pra vocês, porque assim, por que eu quase disse não com o pedal? Quando o Wagner entrou em contato comigo, ele falou assim... Bicho, eu tô afim de te mandar o pre-ank. E daí eu olho pro pedal e falo assim... Cara, pô, eu não sei se sozinho ele vai ser pauta o suficiente pra um vídeo. Porque na minha cabeça seria só um pedal de boost clean. Saca? Eu não tinha conhecimento, nunca tinha testado algo do gênero e falei pra ele assim... Pô, não sei, de repente mais pra frente, se você quiser fazer algo pra eu testar já com outro pedal, pra mostrar ele empurrando algo e tal, pode ser um lance. A gente conversou mais um pouquinho, ele falou, não, vamos mandar. Ele ia falar, então beleza, então, Wagner. Feito isso, no dia que o pedal chegou, eu espetei ele e falei assim... Ah, agora eu vou te usar, bicho. Pô, eu vou te utilizar. E aí eu fui primeiro no low, aí, pô, liguei ele com o level zerado, porque eu pensei assim, ah, tipo, ele deve passar algo, o volume é fetinho, e daí ele só aumenta o ganho, sei lá. Aí eu fui abrindo até a Unity Game. No Unity Game, que seria o amplificador sem o pedal e com o pedal, é pra meio que ter o mesmo volume, pra você sacar o que o pedal tá fazendo, saca? E aí, pô, senti uma compreensãozinha e tal, achei bacana. Daí, como de forma costumeira, peguei e puxei o knob. E, pô, legal. Veio o volume, mas também veio uma coloração e uma compreensão muito agradável. E aí eu já gostei do pedal. Comecei a tocar com ele. Quando eu joguei a chave pro high... Bom, beleza. A gente falou sobre os controles e eu parei na parte da chave high. O que acontece é o seguinte. O Z1 Pre, ele vem do Chorus Ensemble, que é um C1 da Boss, pedal classicão, muito conhecido pelo Frustiante. Inclusive, vocês podem ter visto aí que eu utilizei da imagem de um Frustiante pra falar sobre... Porque eu sempre tive meio que um... Eu gosto demais do Frustiante, mas... One Hot Minutes, Dave Navarro... Até arrepia. Isso não quer dizer que eu goste menos do Frustiante. Eu só não entendia muito bem qual que é o lance da mística dele. E eu já sabia que ele utilizava o C1. E aí é muito interessante isso, porque a gente começa a aprender algumas coisas novas. Eu não tinha costume de utilizar um pedal como esse. No caso do Frustiante utilizando o C1, você não tem como ligar e desligar esse pré. Isso é interessante. A VRM dispõe do Chorus Ensemble, versão deles, que é um C1 onde você troca entre Chorus e vibrato e você liga ou desliga o pedal. Com o pré, nesse caso, como a gente está demonstrando aqui, você tem apenas o pré-ampo, porém você tem a liberdade de ligar ou desligar esse pré-ampo. Pode ser interessante para boost e afins. E aí eu estava comentando sobre o Frustiante, porque o que acontece é o seguinte. Existe toda uma mística sobre o timbre dele, e não é à toa. Tem muita coisa ali acontecendo além do sapateado, como o caso do pré-amp no sinal. Apesar de eu ter citado o Frustiante, a gente não vai tocar Red Hot por aqui, que vocês estão ligados. Vamos tentar explorar mais coisas. Até porque, se você quiser ver o C1 pré-amp sendo utilizado para timbrar frustiantesístico, eu recomendo fortemente o vídeo do Vitor Fidelis, que aí é um cara com pós-doutorado de Frustiante e fazendo uma caralhada de exemplo. Aproveita para seguir o Vitor Fidelis, vai lá conferir o vídeo dele depois que vocês terminarem aqui, que vocês vão ter mais exemplos sonoros deste maravilhoso pedal. Quando eu coloquei o C1 no começo da cadeia, é como se eu tivesse dado o Whey com pizza de pato-queijo com os captadores da minha guitarra, porque eu continuei com a mesma intensidade, não. Eu continuei com a mesma dinâmica. Continuei com a mesma dinâmica de tocada que eu teria com ele desligado, porém, mais punch, com um pouco mais de compressão, mais dentro do som que eu gosto. Então, valia muito a pena eu manter ele no começo da cadeia, ligado para sempre. Essa foi uma das minhas atuações favoritas, porém, vocês devem ter escutado na introdução e vai ter um trecho no final de uma música que eu estou gravando com o Eric Castanho, onde eu utilizei o C1 preamp como único pedal. E nisso, eu deixei ele com a chave no high, o level no talo, e eu só brinquei com o volume de guitarra e posição de captadores da Studbaker Royal Gold, que vocês viram na seleção de equipamento lá no começo. Então, assim, lição que tiramos, não um gosto para cima. Eu quase recusei um pedal que eu tenho adorado tocar com ele. Vai muito além do que eu esperava. E eu estou meio feliz de, no final das contas, ter dado certo. Dito isso, o C1 preamp é um pedal que, caso você esteja buscando ter um som mais encorpado para a sua guitarra, logo no começo da cadeia sempre ligado, é uma puta opção. Você quer deixar ele no high, só que não no talo, mas para ter um craqueladinho, para ter aquele gostinho de amp que dá quando você soca a mão, traz um pouquinho de break-up. Você consegue, seja no final, no meio ou até no começo já. Saca? É um pedal que acaba tendo uma versatilidade dentro de onde você coloca, se você pensar muito bem onde você quer posicioná-lo. E o fato dele ter essa craquelada, essa comprimida, faz com que ele fique muito versátil para atuações diferentes. Um outro ponto que eu tenho que destacar fortemente é que ele tem um timbre de drive que é muito característico e, para mim, uma máquina para fazer é um lance mais garage rock, mais grunge, eu gostei muito da característica de saturação desse pedal. Vale ressaltar que, apesar de você ter visto lá no começo, o microfone utilizado foi o HM28 da OM Microfones. É um microfone de fita e ele é brasileiro e ele é estupendo. Eu não gravo mais guitarras fãs com outro microfone. E até outras guitarras eu tenho curtido gravar com ele. Você pode conferir o Overview, que foi lançado alguns dias atrás. E o Overview é nosso formato novo, onde é só o pedal e eu rodo os botões lá. A gente não troca ideia. É só para quem está com pressa já ver como o pedal soa. Naquele vídeo, o presence do meu amp está mais para a Frentex. Porque isso traz uma característica mais fuzzy, principalmente no caso do C1. E daí, como eu não botei isso nesse vídeo, achei legal ter naquele. Então, fica a recomendação para você assistir o vídeo que foi postado anteriormente a esse. Bom, chegamos à conclusão do nosso vídeo. Não buscam para cima. Aceitem coisas que lhe forem oferecidas. A menos que seja de estranhos em lugares perniciosos. Caso contrário, diga sim. Para algumas coisas, não para todas. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do novo formato. Não deixem de se inscrever no canal. De dar aquele joinha. De compartilhar com amiguinhos e amiguinhas que possam vir a gostar do conteúdo. Porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Certo? Sigam a BRM e Facts no Instagram. A PedalCastBR é nóis, eu e o Hugo. Também no Instagram, lá a gente tem conteúdo com maior periodicidade do que aqui no YouTube. E eu acho que é isso. Certo? É muito nóis. Vocês acharam que eu ia abrir mão disso aqui? Jamais. Falou! Tchau! 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 Tchau!